E na barreira foi o chute, o X preto vai no boot Aqualand no pus, Chuan Chuan é meu perfume Pequenarpe de perigoso, Milão vivo tá no bolso Levar pra comprar xandão e estourar no albeirão Brota dentro da mansão, que eu te mostro a direção Meu vulgo é chefão, chefuxo, na madruga é cafetão Suas amigas tá ligada, quando trova X ou prata Teto solar e filmado, é pra te levar pra minha casa Pra casa do criminoso, nós dá prata, nós dá ouro Pra elas pôr no pescoço e no jet dos garotos Pra casa de criminoso, nós dá prata, nós dá ouro Pra elas pôr no pescoço e dar um giro com os garotos Na barreira foi o chute, o X preto tá no boot Com aqualand no pus, o Chuan Chuan é meu perfume Pequenarpe de perigoso, Milão vivo vai no bolso Levar pra comprar xandão e estourar no albeirão Brota dentro da mansão, que eu te mostro a direção Meu vulgo é chefão, chefuxo, na madruga é cafetão Suas amigas tá ligada, se trova X ou prata Teto solar e filmada, eu vou te levar pra casa Pra casa do criminoso, nós dá prata, nós dá ouro Pra elas pôr no pescoço e no jet dos garotos Pra casa do criminoso, nós dá prata, nós dá ouro Pra elas pôr no pescoço e no jet dos garotos Pra elas pôr no pescoço e no jet dos garotos Aê, quer rajada de hit? Só ligar o arcabete